Olá belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vamos aproveitar que hoje o dia está lindo para fazer uma receita de comer rezando, hoje a gente vai fazer uma receita de bolo de abacaxi caramelizado, nossa eu queria que esse vídeo tivesse cheirinho para você sentir o perfume que ficou a cozinha gente, a gente veio gravar aqui nesse lugar maravilhoso, depois no final desse vídeo, se você ficar comigo até o final você vai ver cenas maravilhosas daqui de Boa Esperança, tá bom? Daqui a pouco você vai para a cozinha comigo e com o Leandro, tá? Então beijinhos no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mas não vai esquecer de deixar o nosso like, de pegar aquele vídeo preferido aqui do canal e compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Tchau gente! Bom pessoal, vamos começar mais uma receita aqui no canal da Quiquinha Arteira, para nossa receita nós vamos precisar de uma xícara de açúcar e uma xícara de água, a xícara de açúcar de água vai ser para fazermos o nosso caramelo. Aí nós vamos precisar de mais uma xícara de açúcar, que vai entrar na massa, uma xícara de leite, duas xícaras de farinha de trigo, uma colher de margarina, essência de baunilha a gosto, nós vamos precisar de fermento químico, da marca que vocês tiverem, também vamos precisar de três ovos inteiros e por último um abacaxi picado em rodelas. Essa receita é bem simples pessoal, nós vamos pôr tudo no liquidificador, o leite, meus três ovos, o açúcar, a minha margarina, as duas xícaras de trigo, só dá uma mexidinha no trigo para incorporar nos outros ingredientes e a minha essência de baunilha, vou pôr uma colher. Eu vou bater e depois eu bato o fermento, o fermento a gente sempre deixa por último. Bom, depois que vocês bateram um pouco a massa, nós vamos adicionar o fermento. Eu vou pôr uma colher de sobremesa de fermento e vamos bater mais um pouquinho. Já está pronta a nossa massa, agora vamos para a montagem do nosso bolo na forma. Bom pessoal, eu estou aqui com a minha forma, estou usando uma forma de fundo removível para facilitar a hora de desenformar, mas vocês podem usar a forma que vocês tiverem na casa de vocês. Bom, o que nós vamos fazer agora nós vamos pôr o nosso caramelo no fundo da forma. Lembrando que como nós estamos pondo o caramelo, não há necessidade de untá-lo. Agora em cima do caramelo nós vamos entrar com o nosso abacaxi. E aí Agora pessoal, estou aqui com uma xícara de coco. Eu não mostrei no início do vídeo porque é opcional, se vocês quiserem por põe, se não quiserem também não é necessário, o que nós vamos fazer é polvilhar em cima do nosso abacaxi, aqui em cima nós vamos entrar com a nossa massa. Bom pessoal, feito isso é só levar ao forno, fogo a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês o resultado final. Música 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 Música